Olá, hora de apagar as luzes e preparar o coração para a estreia do nosso novo vídeo às 18 horas. Venha juntar-se a nós no canal Mundo dos Poetas no YouTube e mergulhe em uma viagem poética. Deixem seus comentários abaixo do vídeo e me contem o que acharam. Corre está começando o vídeo. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão. Quem prefere o negro sobre o branco. E os pontos sobre os i em detrimento. De um redemoinho de emoções. Justamente as que resgatam o brilho dos olhos. Sorriso dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos. Morre lentamente quem não vira. A mesa quando está infeliz com o seu trabalho. Quem não arrisca o certo pelo incerto. Para ir atrás de um sonho. Quem não se permite pelo menos. Uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja. Quem não lê. Quem não ouve música. Quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói. O seu amor próprio. Que não se deixa ajudar. Morre lentamente quem passa os dias. Queixando-se da sua má sorte. Ou da chuva incessante. Morre lentamente quem abandona. Um projeto antes de iniciá-lo. Não pergunta sobre. Um assunto que desconhece. Ou não responde quando. Lhe indagam sobre algo que sabe. Evitemos a morte em doses slaves. Recordando sempre que estar vivo. Exige um esforço muito maior. Que eu sempre esse fato de respirar. Somente a perseverança. Fará com que conquistemos. Um estágio esplendido de felicidade. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos Poetas. Só aqui no Youtube.